Olá para quem está assistindo, eu de volta aqui com a nossa série de Fala de 4 Sobrevivência 1 Temporada Eu vou fazer a missão da ferrovia, mas antes eu tenho algumas coisas para avisar Vou ir avisando enquanto a gente vai viajando até lá Aproveitar que o personagem está com fome Come uma carninha latada Caraca, velho Isso não matou a fome? Uma coisa que achou em latada, hein? Eita, maga Rapaz O personagem não está com fome, está na larica Isso, burro, pegue a água errada Saco, bebi a água errada Mas beleza Enfim, resumindo aqui Eu tive que refazer o que a gente fez no último vídeo Correr para cá Para Good Neighbor Por quê? Porque na hora que eu terminei aquele vídeo e fui salvar, caiu energia aqui Então eu não consegui salvar o jogo e tive que fazer tudo de novo Então eu fui escorrendo Aí o que aconteceu? A quest da Daisy Deu o idiota savante, o intelectual idiota Aí eu acabei subindo um nível Você vai ver que eu estou quase subindo um nível de novo Já fiz a memória do Kellogg E já peguei todas as revistas de Good Neighbor Então agora eu vou fazer aqui a Boston à noite Só para fazer as missões da Ferrovia Só para poder pegar a malha bi... 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 a... a fibra barística Outro detalhe Eu perdi aquele peitoral que eu comemorei tanto Aí eu consegui pelo menos uma perna aqui com um escurecimento Que aí depois eu troco dessa perna aqui para a minha perna aqui Que está só como um reforço Que aí fica melhor Mas... é... o jogo me sacaneou Não, merda O jogo é uma filha da mãe Ele me sacaneou Porque, ó... Ele me fez perder o... Meu conto... minha armadura Pelo menos me deu... me recompensou com XP Nossa, que drama para cair Ele me acabou que eu vi... Nem eu Ele me bateu Que... Vocês que estão indo Quando inicia, não têm meio que... Malha dego De verlo É vamos ao redire Outro Home Eu errei ainda. Agora aqui é nível alto. Deixa eu vir. Ele está ali escondido. Quer vir, não é? Não, nem compensa ficar pegando essas porra. Eu vou estar recarregando o peso à toa. Pão 38, minha granada de volta. Ainda tem alguém vivo. A gente só tem que achar esse piscina da manhã. Errei. Deixa ele vir, vai. Vai matar todo mundo aqui. Amassar todo mundo aqui. Pronto. Já era. Agora deixa eu procurar o corpo do lendário. Devolver a arma. Se cair um fuso de combate bem modificado, talvez eu pegue. O lendário está aqui? Não. Caraca, cadê o lendário? Antes que dê merda. Antes que dê merda. Aqui. 308. 308. Frag. Team pack. Ah, podia ser pior. Agora esses bugs de áudio que dá. Você não viu nada. No meu PC, às vezes começa a dar umas falhas aqui. A tela começa a ficar toda consumida. E se não me engano, já é bem aqui que eu preciso retornar. Já saiu na cara do grupo. Ah, o certo é fazer isso aqui com o Deacon. Já falei. Não vou pegar Companion. Não vou ficar pegando os perks de Companion. Ah, ainda como ela não dá perk, então... Dane-se. Pegar a tampa de garrafa. Vamos lá. Ah, a gente subiu de nível, né? Aí aqui eu peguei o nível de explosivo. Que aí fica mais fácil a nossa vida. Mental dano da pistola. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Acertos críticos em breve eu vou pegar. Nossa, é nível 31 que eu vou poder pegar o próximo calça sangrenta. Esse aqui já tá no máximo, né? Já. Então é... 31 é esse. 35 é esse. Então eu já posso pegar esse aqui. O próximo nível eu pego o pistoleiro de novo. Eu não escutei esses Marilor que vindo por trás. Filha da mãe. Você vê que sacana? Eu não escutei esse Marilor que vindo por trás de mim. Foi que eu virei na mais pura cagada. Na teoria já tá limpo o local. Mas vamos lá. 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 Na teoria tem que tá tudo morto aqui. Na teoria tem que tá tudo morto aqui. Vamos confirmar a teoria. Acho que talvez nem tudo esteja morto. É. Vamos acelerar o rolê então. Vai. Cно. Ou menos o rolê. O que é isso? Deixa eles irem pra cima da ilha Aí, vamos lá O que é isso? Vamos tomar uma água Que aqui eu tenho lugar de eu fazer carca O que é isso? Deixa eu só subir aqui Porque às vezes tem um corno Aqui em cima Não? Não Eu não vou poder esperar enquanto tiver inimigos assim por perto Aqui é o VertiBird Tá oriçando todo mundo aqui na região Enquanto a gente espera Vai matar alguém aqui, não matou ele? Acho que o corpo já sumiu Tubo Pega um pouquinho de munição 1.38 Pronto Aham, aham Vai dar meleca Esse VertiBird podia cair logo Eu vou esperar aqui Tem que esperar até anoitecer, né? Então Então Ah, esperar sete horas Tomara que eu não morra nesse processo Deu fome Deu fome, sede Aham, pedaço crocante de esquina E já serve pra me hidratar Aham, já é noite, não é? Chegaram Aham, já é vamo lá, sem enrolação vai cair? pronto tá tudo tranquilo tá tudo de boa o mundo só tá acabando ali, tá de boa o que pode dar errado? né o que é isso? né 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 é isso aqui não faz muito sentido né a gente resgata sintéticos pra eles terem uma vida boa tá beleza mas você troca o rosto deles troca o nome deles e troca a memória então assim, não é a mesma pessoa você tira toda a essência do que faz ele ser ele e transforma em outra coisa na onde você tá salvando né 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 só por garantia né 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 ai ela só comenta de vez em quando ela fica usando o narco mas você vê que não aparece que ela não gostou disso acho que não acho que era meio foda se pra pra isso na verdade acho que era meio foda-se pra pra isso na verdade ah escurecimento vem cá esperar os rios atacarem ele Vão atacar não? Acho que a Brotherhood fez a limpa aqui já Vamos, a Ticonderoga é por aqui Vamos andar A treta é Meu Deus Oxi Fete da noite, tá claro assim? Vamos, filho, estamos quase chegando Ah, é verdade A treta entre os Raiders dos Super Mutantes Acabaram com... Ajudando a gente Toda essa bagunça que a Irmandade fez de chamar a atenção de todo mundo A gente já chegou? A gente já chegou? Estou aqui Toda a noite trabalha para vocês Agentes Hum Só parte do serviço Acho que vou gostar de você ainda mais que a Glória Se você precisa de grub Búlitos Ou apenas uma naquina de poder Pegue o elevador para o Tycon Minha casa é a sua Mas agora Eu preciso cuidar do H2 É, cuidar, você vai destruir ele Porque, velho, na boa O que me faz ficar com... não gostar muito da ferrovia é isso Eles valorizam Eles valorizam mais Um robô do que uma pessoa E a Naquel, tudo bem, vamos lá O sintético criou consciência Então ele é um ser vivo Ele tem consciência da existência dele Mas a partir do momento que você Tira tudo o que ele é Pra ele deixar de ser ele mesmo E se tornar outra coisa E se tornar outra coisa Automaticamente Ele não é mais ele Ele é outra pessoa Então você não salvou nada Cadê o rádio? 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 Ah, tá aqui Isso é a mesma coisa que você ter matado ele Você matou ele e um outro... Alguém que não é ele tomou o lugar Você é da NGQ, certo? Você é da NGQ, certo? Ah, senhora eu posso falar Vamos só lutar o lugar Tem umas coisas legais de pegar aqui agora Cadê a revistinha? Tem umas coisas legais de pegar aqui Pode dormir em qualquer cama praticamente Tem umas coisas legais de pegar aqui Mini NGQ Mad Axe é útil Vamos pegar tudo que interessa aqui de uma vez Espera aí Dez minutos, cartucho de plasma Já começou a aparecer... Arma de plasma pra mim Oi, ainda preciso de você Eida 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 Tô ouvindo seus passos mas não tô te vendo Vem cá Leva esses negócios que são pesados Não? Valeu! Valeu! Aqui tem... Água suja, água suja Aqui tem... Água suja, água suja Marmitinha Marmitinha Bilhete Nuka Cage Um nichotron Um nichotron Nuka code Tem... Tem... Steam Pack... O... Corno Quanto, um Quanto Que é o salvador de Brioco E eu vou salvar o jogo aqui, tá? Na... Aqui nesse local Só tô looteando aqui porque esse... Porque a gente não tem loot na rua, né? Basicamente o loot é aqui Pô, seria pedir demais, né? Que eu fizesse isso aqui, ó Me abaixasse e pulasse aqui, né? Eu ia pedir muito o jogo, deixar ela fazer isso Tá na difusão, não agrada, né? Piamina Nada adiante, né? E acho que acabou as coisas interessantes Só tem aqui Nessa sala tem a geladeira É? Não tem nada? Melão não me interessa Ponto 38 eu quero Especialista eu não consigo abrir E acabou todos os itens úteis Então, vou encerrar esse vídeo por aqui Valeu, falou e até a próxima Fui Tchau Tchau